Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, aqui estão os diversos vídeos. Esse aqui são os dois últimos, atualizado hoje de manhã, que é o de 46 dias. Agora vem a previsão para o Brasil, amanhã tem a atualização do El Ninho, também 15 dias e Santa Catarina. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, os nossos canais de parceiros também, entre eles aqui o Vejo Mar, o Peter, o Marco, Tempo e Dinheiro, o Soagro e o Sérgio Peron. Então vamos agora para quem pode e tem vontade de nos ajudar através do YouTube, entra aqui no Ronaldo Coutinho, vem no Valeu, ou então aqui no Pix, no nome da Neite. Pode ser uma doação, qualquer valor, uma vez por mês e agradecemos bastante o pessoal que tem nos ajudado. Onde é que está aqui esse mouse que toda hora some? Aqui, achei. Tem também o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS Agrícola. Uma importante ferramenta do âmbito do campo que pode ser comprado com desconto, desde que diga o que vira propaganda aqui no Canal do Tempo. Segna, catarinense, da atuação na América Latina, propaganda. Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então está esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí, adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Vamos aqui ao nosso tempo. Antes daqui, vamos ver aqui como é que está a imagem satélite. Nós temos aqui a frente fria se formando aqui nessa região, associada a um ciclone aqui na Foz do Prato, uma baixa pressão. Essa frente fria, que é um sistema que provoca chuva e queda na temperatura, avança em direção aqui entre hoje e amanhã. Aqui na imagem do radar, a gente observa. Vamos ver primeiro aqui o do Cimepar. Dá para ver aqui, áreas de chuva e trovada entre o Paraguai, Argentina e o Oeste e o Rio Grande do Sul. Alguma coisinha pré-frontal aqui em Santa Catarina. E nesse outro aqui a gente observa mais. Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Aqui vamos tirar um pouquinho. Dá para ver aqui, mais ou menos nessa posição. Tem chuva e trovada aqui na fronteira com a Argentina, pegando Santa Rosa, Giroá. Aqui o pré-frontal entre Chapecó, Norte, Noroeste e Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter o quê? O avanço gradativo dessa frente, nessa região aqui, trazendo chuva, trovada e queda na temperatura. Pode ser que tenha uma chuva mais forte aqui nessa área do Rio Grande do Sul e pontual na região sul. Aqui dá para ver, nos próximos seis dias nós temos o quê? Cinco e vinte e cinco é seis dias. Sete dias nós temos o quê? Essa região aqui, concentrando a chuva aqui no Amazonas, Roraima, Norte do Pará, Amapá e pega aqui partes do Nordeste, depois a gente fala. O Acre já tem uma chuva um pouco menor, mas uma boa chuva. O Norte, Centro-Norte do Rondônia, também com chuva, bem pouco aqui. E quando vai chegando aqui nessa área central do país, nós temos o quê? Uma redução de chuva nessa área. Pegando aqui o sul do Pará, o Mato Grosso como um todo, a frente fria está organizando aqui. Entre hoje e amanhã, está organizando alguma chuva nessa área. Uma chuva mais significativa aqui no Mato Grosso do Sul, extremo sul, sudoeste de Goiás. Também aqui áreas de instabilidade, atu na metade norte do Tocantins. E toda essa área verde e tons de azul aqui, que avança até a Bahia, é onde a chuva é bem fraca nesses próximos 5, 6, 7 dias. De hoje até o dia 1º de maio, ou seja, de hoje, terça-feira, até segunda-feira. Então, nesses próximos 7 dias, essa área aqui, vai ter chuva aqui? Até vai. Muitas áreas vão passar sem chuva. Algumas vão ter pancada muito isoladamente, alguma coisa forte. Mais forte aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente aqui no Centro-Sul. Esse cantinho aqui do Paraná, depois a gente vai lá voltar para o Sul. São Paulo e aqui, no leste de Minas também, está indicando condições de chuva. Nessa região aqui, leste de Minas, pegando a área do café. No Cerrado Goiano, Cerrado Mineiro, café em São Paulo, pouca chuva. Até não dá para descartar. No Paraná tem chuva aqui. O pessoal que quer fazer alguma irrigação para o milho safrinha, se der para esperar até amanhã, espero que de repente a chuva venha, ajuda bastante. Litoral de São Paulo, alguma chuva? Aqui no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui é principalmente, agora nessa quinta, sexta-feira e fim de semana, vai ter uma estabilidade nessa área. Indo aqui para o Paraguai também, alguma chuva. E toda essa área do Paraná, hoje e amanhã. Quando a gente pega aqui a área do milho safrinha, está indicando uma situação boa. Por enquanto não tem problema. No Mato Grosso, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, Goiás. Algumas áreas aqui de Minas também. No Nordeste, nós temos o quê? Uma boa chuva em boa parte do Maranhão, principalmente a metade norte do Maranhão. Algumas bancadas isoladas no sul. Aqui também na região do Piauí. Principalmente no centro-norte. Volta a chover em várias áreas do Ceará. Rio Grande do Norte melhora na Paraíba. Melhora no sertão de Pernambuco. Até na selva, já começou a ter alguma chuvinha hoje. Vai melhorando. E na Bahia também. De maneira geral, essa semana começa a marcar uma melhora gradual e ampla no Nordeste. E claro, vai ter algum oásis de pouca chuva que ainda vão continuar. Mas uma boa parte, sim. Pode ter até alguma chuva forte dentro desses locais aqui. Assim como também onde tem milho e soja. Milho, não. Soja e arroz aqui nessa parte do litoral sul do Pará. Isso a gente observa também aqui. Quer ver? Na imagem do satélite aqui do Nordeste. Vamos pegar aqui. Nós temos áreas de chuva avançando aqui nessa região. E aqui também está começando e um pouco nessa área central. E aqui na Bahia, mais a tarde. Aqui já teve alguma chuvinha fraca também. No decorrer de 25 a 4, ou seja, 10 dias, a chuva é boa aqui. Toda essa parte norte. Pega aqui. Tu vê que melhora. Principalmente na Bahia. Olha a diferença entre esse mapa aqui e esse. Então essa melhora aqui vai ser lá pelo dia 2, 3, 4 e 5 de maio. Então aqui também dá uma melhorada. Aumenta a chuva aqui no Norte. Aqui continua com pouca chuva, mas reduz a área. Olha o tamanho da área verde aqui. E agora? Então vai aumentar a chuva aqui no Sul também. Essa área de chuva aqui no Sul é do dia 2, 3, 4 e 5. Então vai chover bem aqui nessa região. Pega um pouco Uruguai, parte da Argentina, Paraguai. Avança em São Paulo também, que tem aqui. Tem chuva em São Paulo. Deve ser alguma coisinha entre essa quarta ou principalmente quinta, sexta. Melhorando no sábado ou domingo. Mas é pouca chuva. Um pouquinho mais no extremo oeste paulista. Aqui também continua com chuva. Perídeo melhora no Rio. Grande parte de Minas não é muita chuva, mas ajuda um pouco. Principalmente aqui nessa área do Café da Mata Mineira e Espírito Santo. E uma boa chuva em todo o Nordeste até o dia 4 de maio. Então de agora até o dia 4 de maio, a chuva vai se espalhando pelo Nordeste. Ajudando bastante, principalmente a Bahia, que tem uma melhora boa nesse período. Até a região de Irecê. Quando a gente pega a anomalia, olha como o Nordeste está numa situação boa. Entre Minas, Espírito Santo, Nordeste. Boa parte normal acima da média. Grande parte do país um pouco abaixo da média. E aqui o Sul acima da média entre Mato Grosso, Paraguai, Paraná, Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul. Argentina abaixo do normal e algumas áreas do Sudeste. Mas de maneira geral, mais ou menos um comportamento bom, principalmente o Nordeste. E olha o que continua do dia 30 ao dia 9 também. Continua com chuva acima do normal na área do Nordeste. Porém, o volume de chuva não é tão alto nessa época do ano. Então é acima da média, mas não é tão representativo. Aqui até ajuda ao excesso de umidade. No Sudeste fica próximo do normal acima. Aqui fica acima do normal entre a metade norte do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná e Paraguai. E na Argentina continua abaixo do padrão. Vindo aqui para o Sul, nós temos o quê? De 25 ao primeiro, ou seja, de hoje até de segunda. Nós temos essa frente fria que vai passar entre hoje e amanhã. Ela atravessa. Tem a chuva mais significativa aqui, principalmente aqui no centro e no oeste do Rio Grande do Sul. Algumas áreas do Rio Grande do Sul podem ter um bom volume de chuva, nem todo mundo. Pouca chuva em Santa Catarina, principalmente aqui no leste. No Paraná também não é muita chuva. São Paulo também não é muito. E um pouco mais no Mato Grosso do Sul. Na Argentina aqui já tem outra frente fria passando, que vai passar nesse sentido, emendando com essa amanhã e indo para o oceano. No Uruguai alguma chuva, uma boa chuva aqui no Chile que estava precisando. E aqui, quando chega de 25 a 9, 15 dias, nós temos o quê? Boa chuva aqui no sul do Brasil, pegando Uruguai, todo o leste, nordeste e norte da Argentina, Buenos Aires. Boa chuva aqui no Chile e pouca chuva aqui na parte oeste da Argentina. Mas a boa vantagem é aqui, vamos ter uma boa chuva no começo de maio aqui. Provavelmente dia 1 pelo Rio Grande do Sul, 2, 3, 4 e 5 nas outras regiões. Depois entra um ar frio e vai cair bem a temperatura. Nas anomalias nós temos o quê? Acima do normal de 25 a 4 de maio, abaixo do normal na Argentina, mas não muito. Melhor aqui no Chile também, que está precisando. E aqui na parte do dia 30, dos primeiros 10 dias de maio, abaixo do normal nessa região e aqui acima da média. Aqui por quê? Porque vai entrar uma massa de ar frio que vai trazer uma queda forte na temperatura que vocês já vão ver agora. Aqui ó, até o 4 de maio a temperatura fica um pouco assim, um pouco abaixo, bastante variável. Vai até fazer frio nessa sexta, sábado, desculpem, domingo, aqui nessa parte do sul do Brasil. Pode ter geada na sexta e sábado aqui nos Campos de Palmas, algumas áreas do centro, topo da Serra Santa Catarina e Rio Grande. Então as madrugadas serão frias, mas esquenta de tarde, principalmente ali domingo, segunda e talvez terça. Nós teremos dias quentes aqui no sul, principalmente do metade norte do Rio Grande do Sul para cima e nessas áreas também. Frio de manhã, esquenta de tarde. O feriadão vai ser com tempo bom aqui no sul e com temperatura baixa de manhã, esquentando a tarde. São Paulo, Minas também, uma parte vai ter frio de manhã, esquenta um pouco a tarde. Também fica frio de manhã, esquentando a tarde, com tempo bom no feriadão aqui no Mato Grosso do Sul. Na Argentina dá uma esquentada, porém, como a gente já havia falado, quando chega de final de abril, maio, nós teremos a entrada de uma massa de ar frio forte aqui no Cone Sul. Tu vê que vai dar uma boa esfriada na Argentina, Paraguai, região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mais tarde ela vai atingindo outras áreas, que é o que a gente mostra aqui, ó. De 4 a 9, o epicentro do frio vai ficar aqui, ó, no centro norte da Argentina, Uruguai, região sul, Mato Grosso do Sul. Esfria no mato, vai ter a friagem aqui no Mato Grosso. Também esfria em São Paulo, sul de Minas, Itenegro Mineiro e Rio de Janeiro, mais ali pelo dia 7, 8 de maio. Aqui podemos ter as geadas um pouco mais amplas, ali pelo dia 6, 7, 8 e 9 de maio. Se vai pegar ou não vai pegar milho e safrinha, se vai ter risco para determinadas lavouras, coisa assim, só ali a partir do dia 3, 4 de maio que a gente tem uma posição. O que está indicando hoje é que teremos uma queda brusca de temperatura no início de maio, com a primeira, a segunda grande massa de ar frio chegando nesse ano. Então antes de encerrar, vamos mandar aqui um abraço para o pessoal do Nordeste, que gosta de ter os abraços, né. Nós temos aqui, ó, vamos ver aqui. Roque Xixinel, abraço para Roque Xixinel em Bofim, Roraima, divisa com a Goiânia inglesa. Davi Gomes, também um abraço para a Matureia, Paraíba, ligado no Tempo, mandou um alô para eles também no Tempo e Dinheiro. José Garcia, merece um abraço, então um abraço para ele também. Adão Reis, a todos aqui de Santa Luz, Bahia, choveu 20 milímetros, coisa boa, não é muito, mas ajuda. Matheus Andrada, qual é a previsão para o Nordeste da Bahia no mês de maio? Está no vídeo de 46 dias, vai melhorar, dependendo da região. Torcedor Pistola FC, bastante chuva em Aracaju, mais de 80 milímetros, 18 horas atrás. Coisa boa, abraço para ele. Coutinho, Bruno Dias, Ouri, Curi, Pernambuco, chuva de 2024. Não está muito boa, mas deve melhorar. Carlos Santos, Pernambuco pelo transtorno que teve ano passado. Isso não dá para dizer com antecedência, qualquer evento, é o ninho, laninha, neutralidade, sempre tem risco. É possível que tenha algum evento de chuva forte nesse período, torcer para que não seja grave. Um abraço para Alisson de Curaçá, na Bahia, Rosimere, isso aí eu acho que é a mãe dele, são fregueses. José Carlos Freitas, abraço para Ibi Coara, Chapá de Amantina, Bahia, chovendo, coisa boa. Ronaldo Lacerda, chuva no norte e leste do Piauí para o fim desse mês, olha o vídeo, provavelmente vai ter. Ana Patrícia, boa noite, boa noite também, já foi dado. E Givan Ribeiro Victor, um abraço para Euclido, Jacunha, Bahia, Gilvan Ribeiro e Victor, curtindo sempre vocês. E igualmente. Então um abração para todo mundo, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, dar o like principalmente nosso e também do Tempo e Dinheiro. Na Climatera, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã, quarta-feira.